É o louquinho tá diretamente no Brooklyn É o jefe, pagarei de doido e ganharei o mundo Foi na hora da pressão, eu descobri teu segredinho Rascarinho com bucetão e na boca quer leitinho Botar burro na costela que ela tá estigadona É muita violência em cima da cama redonda Eu já sei do teu segredinho Eu já sei do teu segredinho Botar bucetão não bate, botar bucetão não bate, botar bucetão não bate, botar bucetão não bate De eroguero murro na costela, faço garganta pro fute, me chamar de vagabundo, culpa, 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 culpau na tua grama Eu já sei do teu segredinho Cupa, 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 paura de uma coisa Cupa, cita, não bate, caca, você pra Pascarinho Cupa, 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 paura de uma coisa Acaso vi? Que golaço Foi na hora da pressão, eu descobri teu segredinho Pascarinho com bucetão e na boca quer leitinho Foda burro na costela que ela tá estrigadona É muita violência em cima da cama redonda Eu já sei do que eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei Pascar bucetão não bate, paca, bucetão, pra escarinho Pascar bucetão não bate, paca, bucetão, pra escarinho Que freelyiro murro na costela, na costela Que whetheriro murro na costela, só suga e granta pro fute Me chamar de vagabundo Que paca o pau da tua cura Que dingen que te disse energiz perception Queечно murro na costela, só suga e granta pro fute Me chamar de vagabundo Que paca o pau da tua cura Que lazyfly, paca, cupa, 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 Cristina Quer dizer eu já sei que tu s别ou Cuca 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 cu pau na tua Gardens Se tá docentona patica com a doveta Cuca 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 Pau na tua mente Capazuby Capazuby Que goado